Bem-vindos a mais um vídeo e pela primeira vez aqui no canal eu vou estar trazendo para vocês uma gameplay jogando The Sniper, né? É coisa que é extremamente rara aqui nesse canal porque eu sempre tive muita dificuldade pelo meu estilo de gameplay sempre ser ruchando igual louco, né? E quando eu estou ruchando igual louco eu sempre opto por uma SMG, às vezes uma Shotgun, né? Então é bem raro às vezes que eu realmente jogo The Sniper. Só que no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma gameplay ruchando, mas The Sniper, né? Vocês estão vendo que eu estou no PC, mas a gameplay em si que vocês vão ver no vídeo é jogando no celular, tá? Eu entrei aqui só para estar mostrando a classe que foi utilizada na gameplay, tá? Que foi o silenciador de precisão, um cano 27. A mira que vocês vão ver durante a gameplay é a mira redonda, só que na hora que eu estava gravando eu ainda não tinha liberado o level 50. Então vocês podem também usar a mira quadrada, né? Eu não sei se dá alguma diferença, tá? É só questão de visual mesmo. É... a coronha eu estou usando a clássica de madeira e no carregador eu estou usando o de 10 balas. É só para esclarecer aqui, tá? Eu não sei se essa classe aqui é meta, se é a melhor classe que tem, eu não sei. Eu só montei uma classe aqui do meu gosto, tá? Da minha preferência para poder trazer uma gameplay ruchando The Sniper. Então eu espero que vocês curtam. Se vocês gostam de gameplay jogando The Sniper, eu recomendo que vocês deixem o like, né? Para mim saber se vocês querem mais ou não. Mas enfim, fiquem aí com a gameplay. Tamo junto. Cadê, cadê? Nossa, o cara ficou na merda, velho. Isso é louco, cara. Dá a cara ainda. Vai, pula. Nossa, esse muro desse jogo está tenebroso, velho. Bom, consegui finalizar. O cara sumiu. Nossa, o cara já estava com essa 12, mano. Bizarro, velho. A primeira arma que os caras pegam é sempre essa 12. E eu fico impressionado, mano. Como que eles ainda não entenderam que essa arma está quebrada. Tipo, não tem como você combater essa arma. E é muito fácil encurtar no Bloodstrike. Porque o boneco é muito rápido, né? A mobilidade. Cara, velho. Que isso aqui, mano. Nossa, a internet está foda, mano. Não sei se a internet é o servidor que está ruim. Mas enfim, né? Eu estava falando que é muito fácil você encurtar no Bloodstrike. E, mano, essa 12 não tem como você calterar de perto. É ridículo. Não sei por que os caras não nerfam de forma eficiente. Pelo que eu dei uma olhada no patch notes. Eles meio que mexeram um ponto só. Que foi no dano base ainda. Tipo, caramba. Não é suficiente, tá ligado? E não precisa de muito para entender isso. Vai pular? Vou aproveitar e pegar a minha arma aqui. Deixa eu ver se esse cara está aqui ainda. Irmão, está achando que está bagunçado. Está achando que está bagunçado. Cara, eu peguei aqui a Sniper. Agora sim. Vamos para o assunto do vídeo que é jogar de Sniper. Pode ter um cara... Cara, é bem estranho jogar de Sniper nesse jogo. Porque a assistência de mira atrapalha muito, mano. É... Não tem como... É muito difícil você fazer um ajuste fino. Porque a assistência de mira desacelera muito. A sensibilidade. Olha, tipo agora. Aí tem mais um aqui. Aí derrubei. Putz, o cara levantou. Levantou e morreu para o gás. O que é isso? Meu time morreu. Deixa eu chamar um balão. Eu vou meter o pé daqui. Vou subir naquela guareta ali para ter uma visão melhor. Abrei aqui, ó. Nossa, ia ser bonito se pegar assim. Toma. Mas quando pega o tiro é muito satisfatório, mano. Isso é um fato. Ó, caiu um cara ali em cima. Ainda bem que eu deixei esse balão aqui, ó. E não vai entender nada. Olha ele perdido. Vamos ver se pega. Ah. Era para me ter matado ele. Hum, ele vai morrer para outro cara. Boa. Cadê o cara do gelo? Está aqui embaixo. Boa. Aí a P90 também. Quebrada, né, velho? Acho que a melhor SMG ainda é a P90. Eu vi que vocês comentaram no último vídeo, né? Que eu perguntei qual arma seria... Qual SMG a gente usaria, né? Caso a P90 estivesse ruim. Vocês falaram muito da urbe, né? Eu nem sei se eu tenho a urbe upada nesse jogo. Mano, não sei se vocês vão se identificar. Mas, cara, eu tenho uma preguiça imensa. de upar a arma nesse jogo, mano. Que isso, mano? Cara, tem alguns problemas na rede desse jogo que eu não consigo explicar, velho. Às vezes eu fecho a mira e ele abre, mano. Nossa, tomou. Nossa, se pega. Melhor você correr. Que? Caramba, nem vi esse cara, mano. Ele vai levantar. Levantou. Volta aqui, volta aqui. Mano, estou falando, né? Não dá para acertar tiro com a sniper desse jogo, mano. É muito estranho, velho. Eu acho que para ficar melhor tem que desativar a assistência de mira, velho. Eu acho que com o aim assist ligado não vale a pena, mano. Você perde muita precisão. Eu não sei se no touch fica melhor de jogar, né? De sniper. Mas no giroscópio, cara. Nossa, é muito estranho, mano. Esse lance do aim assist de ficar desacelerando a sensibilidade quando você está mirando perto do cara atrapalha muito. Caramba, era outro... Pensei que a... Pensei que essa aim era do meu time. Vai subir aqui? Você não é louco? Ah, ele é louco. Vai, vai, vai. Não escutei nada. O zero simplesmente apareceu aqui do nada. Hum... Ó, de novo. Eu não escutei esse cara. Bizarro. Bizarro, mano. Não dá para escutar. Você tem que imaginar que vai aparecer um cara na sua frente. Olha a Emma aqui de novo. Carrega. Nossa, tem bastante gente aqui em cima, hein? Caiu alguém de PQD aqui. Caraca, olha o tanto de gente se revivendo. Ah, vou ter que sair daqui, mano. Não vale a pena. Cadê? Ali, ó. Nossa, mano. Finalmente acertei. Boa. Bom aqui, mano. Você quebra o colete do cara e depois você... Você ruxa, tá ligado? Caramba, o cara estava teleportando. Mano, depois dessa atualização tem bastante gente com problema de conexão, mano. Não sei o que eles fizeram, mas está acontecendo muito de encontrar uns caras que ficam teleportando. Aí eu fico na dúvida, né? Se é a minha internet que está ruim ou se é os caras que estão zoados. Que de repente eu estou vendo o cara teleportando, mas na real o que está teleportando é eu. Oxi. Esse aqui está sem fone. Na real, não é nem que o cara está sem fone, né? Vai ver o áudio que também não funcionou para ele. Tomou, sem. Ah, mano. Deixa eu dar uma ruxada aqui nesses caras. Ah, mas tem bastante gente aqui, mano. Aqui. Nossa, velho. Sai da frente. Mas eu vou ter que pedir um balão aqui. Não vai dar para ir a pé, não. Ó, tem cara ali em cima. Deixa eu ver onde... Eu poderia cair ali em cima e aproveitar aquela third party, né? Mas eu acho melhor cair aqui na safe já. Ó, pegamos o cara dormindo. Cara, essa retícula é muito grande. Toma aí, ó. Na cabecinha. A retícula é muito grande, velho. Ih, o cara se reviveu. Nem fudendo. Pô, eu pensei que ele... Ah, não. Foi finalizado. Escutei alguém se revivendo embaixo de mim. Tem cara ali. Ai, como que eu não matei? Aqui eu vou ter que jogar de... de P90. Tem como pedir balão? Ufa. Ainda bem, mano. É a única solução para sair daqui. Eita, encara aqui. Nossa, boa. Tá vendo, mano? Você ruxa de sniper assim, você quebra o colete do cara. Só que, sei lá, né? Para fazer isso aqui, acho que é melhor você jogar de 12, né? Faz mais sentido. Mas querendo ou não, deixa a gameplay ficar bem mais estilosa, né? Ah, você vai vir para cá? Ah, ele correu. Cadê você? Ah, chegou o amigo dele. Fudeu. Ah, morreu para o gás. Morreu para o gás. Ah, é sério que o cara do meu time caiu aqui? Ah, caiu, mas caiu para salvar a partida, filho. Fala dele. É isso aí, rapaziada. Trazendo aqui, finalmente, uma partida jogando de sniper, né? É bem raro. Eu, particularmente, não curto muito jogar de sniper. Eu sempre fui um cara que joga ruxando igual o louco, igual vocês viram aqui. Mas deu para trazer uma playzinha aí jogando com elas, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais gameplay jogando de sniper, só deixar aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima.